Olha só, na próxima segunda-feira, dia 13, no Largo da Alfândega, aqui na capital, economistas estarão atendendo e respondendo perguntas, perguntas da população sobre economia doméstica e finanças pessoais. É uma dica para vocês. O Dia do Economista e o Conselho Regional de Economia vêm estimulando essas orientações para que as pessoas administrem bem seu dinheiro. Serão distribuídas também cartilhas com dicas, inclusive, de investimentos. Tudo pela saúde financeira de todos nós.